Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, tá tudo certo por aí? Tá tudo em paz? Tá tudo em riba? Hoje aqui vou cozinhar um feijãozinho diferente. Vocês vão ver como que eu vou fazer. Bem diferente do que eu costumo fazer no meu dia a dia, tá pessoal? Quem acompanhou um vídeo aqui atrás, que já tá postado no canal, de feijão preto básico, sabe? Do dia a dia. Eu comentei no vídeo que eu uso mais o feijão preto, né? Aqui é mais comum usar o feijão preto, que o temperinho dele simples é a refogazinha do alho quase queimadinho, né? Pra temperar. Eu fiz ele puro só com louro mesmo, alho e sal. E aquele é o meu feijão do dia a dia, tá bom? É o feijão que eu costumo comer todos os dias. Quando eu coloco alguma coisa assim, é diferente. Por isso que eu, né? Tô falando pra vocês que é um feijão diferente. E também é diferente porque eu vou tá usando feijão carioquinha. Esse feijão aqui, ó. Tá vendo? Não é hábito nosso, pelo menos aqui da nossa região, comer esse feijão carioquinha todos os dias. Tem gente que consome, né? Mas o hábito nosso aqui do Rio, né? Do estado do Rio, é mais feijão preto. Eu gosto de todos. Não sou tão chegada a comer feijão, muito feijão, mas um feijão fresquinho, nossa, tem meu valor. Então aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu vou tá fazendo. Esse feijão, eu tenho aqui 500 gramas de feijão carioquinha, tá? Meio quilo de feijão carioquinha, bem escolhidinho. Escolhi pra tirar pedrinha, tirar o feijãozinho que tá ruim, feijão diferente que vem no meio. E eu lavei, gente, mas lavei muito bem lavadinho, tá? Não é só lavar e jogar aguinha assim, não. É você pegar e esfregar mesmo o feijão, porque ele vem sujo, tá? Do mercado. Ele vem parcialmente limpo ali, colhido, mas ele tá sujo ainda, cheio de poeira, de areia. Então lava bem lavadinho, ó. Escorre. Já vou adicionar aqui na minha panela de pressão. Minha panela de pressão tem capacidade de 4 litros e meio, tá? Então se você for cozinhar aí mais quantidade de feijão, porque aqui eu só tenho meio quilo, se eu for cozinhar mais quantidade de feijão, aí você vê a capacidade da tua panela, tá? Olha lá. Meu feijão tá aqui já lavadinho, bonitinho, certinho. Aqui dentro eu vou colocar, deixa eu separar aqui, ó. Aqui eu tenho dois gomos de linguiça calabresa. Você pode tá usando linguiça calabresa, linguiça paio, linguiça portuguesa, linguiça aí que você gostar. Aqui eu tô usando a calabresa, que é a que eu tinha na minha geladeira. Cortado assim, ó. Tá vendo que não tá nem tão grosso, nem tão fino. Cortei fininho demais não, olha. Tá vendo? Dois gomos e 300 gramas de bacon, tá? 300 gramas de bacon defumado também. Não cortei pequenininho não, senão ele parte, ele some todo, tá? Gente, enquanto eu vou colocando aqui, vou falando com vocês, com relação ao feijão, se você quiser deixar esse feijão aqui de molho, de um dia pro outro, ou durante uma noite, 8 horas, né? 12 horas, é melhor ainda, tá? Porque ele vai cozinhar mais rápido, ele vai tá hidratado. Se você quiser também jogar uma água fervendo aqui nesse feijão, deixar 30 minutinhos aqui parado, só depois colocar os ingredientes e cozinhar, também é uma alternativa boa. Eu gosto de deixar de molho, só que hoje eu não tô deixando, não consegui deixar, não lembrei de deixar. Então, eu tô colocando assim, naturalzão, do jeito que ele veio do mercado aqui, sem botar de molho, tá? Tô usando ele assim hoje. Ó, tô botando bastante carninha no meu feijão, pessoal. Já vai ser a carne da refeição, tá? Eu não tô fazendo almocinho aqui pra gente. Então, eu já não vou fazer mais outro tipo de carne, não. Vai ser essa carne aqui mesmo. E no meu congelador, eu vou usando o bacon e vou guardando as peles dele, tá vendo? Olha, essa pelinha, esse corinho aqui, gente, é muito gostoso pra botar no feijão, tá? Esse processo aqui que eu tô fazendo, se você quiser fazer, experimentar esse tempero no feijão preto, ou qualquer outro feijão, feijão branco, também fica bom. O feijão preto eu já gosto dele, assim, sem isso aqui que eu vou falar pra vocês, que é o tomate. Sem isso aqui, só com as carnes, o lourinho e aquela torrazinha do alho. Mas você pode desse jeitinho aqui, eu gosto de fazer no feijão branco, feijão mulatinho, feijão vermelho, feijão marrom, né? De todas as variedades. Ó, coloquei aqui o meu corinho do bacon, a calabresa e o bacon em pedaço. Agora aqui eu vou adicionar folhinha de louro, aqui tem um cabinho de louro, vou tirar. Ó, folhinha de louro, meia cebola grande, minha cebola era grande, picada grosseiramente mesmo, ó, não tem problema. E dois tomates com pele, com semente, com tudo picadinho. Vou adicionar tudo aqui. Gente, fica muito gostoso adicionar tomate nesse, nesse feijão aqui. E olha minha panela como é que já tá cheia, hein? Tá cheia. Lembrando, pessoal, respeita sempre o limite aqui, ó, desse pino aqui da tua panela, tá vendo? É o segundo pino, você só pode vir com água até aqui, senão sua panela explode, vaza tudo, perigoso a beça, tá? Aqui eu tô com um potinho, só pra tentar medir mais um pouco menos aqui, com dois litros d'água, vamos ver quanto que vai pedir aqui, quanto que vai caber. Ó, cheguei ali no nível já, ó, por ali mesmo eu paro. Ó, coloquei um litro e meio de água, certinho, tá? Se precisar de mais água, só vou dar uma ajustadinha aqui pra baixo, se precisar de mais água, eu vou repor, porque eu vou contar 40 minutinhos nessa panela aqui. Eu gosto do feijão, aqui em casa a gente gosta do feijão bem desmanchadinho, bem, sabe, molinho mesmo, quase desmanchado, praticamente cremoso, sabe? A gente gosta sim. Se você gosta do seu feijão cozido mais al dente, deixa 30 minutos, espera sair a pressão completamente sozinha, pra depois você abrir a panela, ou se você botou no fogo, sentiu aquele cheirinho de querendo pegar, sabe? Aquele cheirinho mais, nossa, tá querendo queimar? Você vem e joga debaixo da torneira, panela com tudo. É meio perigoso, mas eu vou confessar pra vocês que eu faço isso, que é pra não queimar toda a minha comida, tá? É, vou tampar aqui a minha panela, ó, água até o limite ali no máximo, vou tampar, vou contar uns 40 minutinhos, vou deixar em fogo alto, vou esperar sair toda a pressão, vou ver como tá o ponto do meu feijão. Se eu perceber que pra mim ainda tá firme, eu quero mais cozido, aí eu vou deixar, vou repor mais água, respeitando o limite ali, e vou deixar cozinhando mais tempo, né, com a pressão, mais tempo. Se você achar que o seu ponto tá bom, você retira e tempera normalmente com alho, né, aquela refogadazinha do alho. Tá bom? Então eu tampo, e só vou contar 40 minutos, depois que esse pino aqui começar a chiar, mas não vai ser aquele chiarinho mais baixo, aquele pequenininho, não, é quando eu chiar mesmo, você vai pensar assim, nossa, agora tá pegando pressão com potência. É esse chiado, quando começar a fazer chiado forte, que você vai contar 40 minutos, tá bom? Pessoal, aqui tá o meu feijão, ó, cozinhou por 40 minutinhos, tá? E eu percebi aqui, ó, que ele ainda tá duro pro meu gosto, ó, eu gosto do feijão desmanchando mesmo. E aqui no meio ele ainda tá um pouco firme, tá? Gente, mas assim, o cheiro já tá muito bom, o tomate derreteu, nossa! Mas pra mim, eu vou colocar mais um pouco de tempo na panela de pressão, tá? Eu vou colocar aqui mais meio litro d'água, deixa eu ver aqui se vai ser meio litro mesmo. É, coloquei mais meio litro de água e vou deixar na panela de pressão, vai pegar pressão, vai cozinhar de novo, né? E o mesmo processo, deixar mais 20 minutos. Se o seu feijão aí cozinhar mais rápido, você não precisa fazer isso, ou se já tiver no ponto que você gosta, tá bom? É porque a gente aqui gosta dele bem desmanchadinho mesmo, tá? É desmanchada, bem, bem macio. Tá bom? Vou tampar aqui de novo e vou levar pra pegar a pressão de novo e contar 20 minutos depois do cheiro mais alto. Que delícia, gente! Pessoal, meu feijão já cozinhou, deixei mais 20 minutinhos com aquela água que eu coloquei. E ó, aqui ele tá cozidinho, quase desmanchando, secou bem a água, ó. Tá vendo, ó? A pelinha... Deixa eu achar uma pelinha aqui, gente. Espera aí. Mas eu vou mostrar pra vocês a pelinha, aquelas pelinhas que a gente coloca. É... Fica bem macia. Aqui eu tenho equivalente a uns 5 dentes de alho, a panela grande, tá, gente? Amassado. Dessa vez eu amassei. Vou colocar aqui, equivalente a umas 2 colheres de sopa de azeite. Você pode estar usando banha. Vai ficar uma delícia, mas gostoso ainda. Você pode estar usando óleo aí da sua preferência. Tá? Vocês sabem já, já falei com vocês, né? Que eu faço as coisas de formas diferentes direto. Exatamente pra mudar o sabor um pouco aí, né? Das coisas que a gente faz. Então, hoje eu amassei o alho, mas vocês me veem picando, vocês me veem amassando, né? No pilão. Hoje eu amassei no socadorzinho mesmo, tá bem raiz. Aqui, pessoal, é... Queria falar um pouco com vocês também sobre validade de feijão. Muita gente fala, né? Que feijão com tomate, com pimentão. A validade é estraga rápido. Não é questão de estragar mais rápido. É toda comida que você faz com mais tempero, assim, Ela... Você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Então, se você pegar o seu feijão E ver que você não vai consumir todo esse feijão É... No meu caso aqui, eu tô fazendo meio quilo só pra nós dois Tenho certeza que a gente vai levar bastante tempo consumindo No mínimo uma semana. Então, eu não vou pegar o meu feijão Vou baixar só um pouquinho o fogo aqui Não vou pegar o meu feijão Vou deixar o feijão todo, assim, na geladeira Um tempão, parado Entendeu? Sabendo que ele tá com tomate Tem gente que coloca pimentão Também fica uma delícia Então, o cuidado que você precisa ter É não deixar o seu feijão Dando mole aqui em cima do fogão Sabe? De um dia pro outro Que aí mesmo com... Mesmo que você não coloque esses temperinhos Mesmo que você faça o feijão basicão mesmo Se você agir dessa forma Ele vai estragar também Não importa qual seja a comida Vai estragar Tá? Então, se você não usar Faça como eu aqui Né? Eu vou temperar tudo de uma vez Porque esse feijão aqui eu gosto Que já fique temperado Só o preto que eu gosto de congelar Sem temperar E temperar na hora que eu for comer Tá? Eu gosto de deixar o alho bem torradinho Assim, você já sabe, né? Ó Tem bastante alho Quem gosta de menos alho Põe menos alho Sem problema nenhum, tá? Sempre mexendo pra não queimar E aí vocês porcionam nos potinhos E vai... É... Descongela e consome Sabe? Pra não ter esse perigo De você perder o seu feijão temperado Porque tudo que leva aí Mais tempero É... É... A validade O risco é maior um pouquinho Mas não é que é porque tem Nossa É porque fiz com tomate Ou fiz com pimentão Que vai estragar Não é isso É como você vai conservar Que você precisa ter mais cuidado Tá bom? Ó Vou verter todo o meu feijão aqui Quem quiser também pode adicionar colorau Aqui, tá pessoal? Ó O meu feijão ainda agarrou um pouco ali embaixo Ó Chegou a queimar não Mas ele ainda agarrou um pouco Aí você vai vigiando pro seu também não agarrar Vou botar mais ou menos aí um copo d'água Vou botar um copo d'água aqui Que meu feijão tá bem sequinho de calma Muita mais Ó Ó Como se fosse mais de um copo d'água Vou esperar agora Vou misturar aqui Vou esperar meu feijão ferver bem fervido mesmo Ó Já vou tirar essas folhas de louro Vou esperar ele ferver bastante mesmo Pra só depois eu experimentar o sal Porque o bacon tem sal Aqui ó A pele que eu falei pra vocês Gente ó O bacon tem sal A linguiça já tem sal Mais pele É Então vocês tem que tomar cuidado Vocês tem que tomar cuidado Pra não acabar salgando O feijão de vocês Porque tudo aqui já tem É bem salgadinho de tempero E aqui eu vou adicionar Pessoal Cheiro verde com coentro Quem não gostar Já tá pronto Só acertar o sal Eu vou colocar Porque a gente aqui gosta Tá bom Vou pegar ali e já volto Pessoal Aqui ó Já adicionei O meu coentro Cheiro verde Tá empedrado assim Porque vocês sabem Que eu congelo E gente Esse feijão tá tão bonito E eu tô só aqui Beliscando a carne do feijão Né Vocês são assim Tem que ter cuidado Pra não Não desmantelar todo As carnes Porque elas estão bem macias E aqui o torrão De coentro Cheiro verde Vai desmanchando Conforme o feijão Vai aquecendo Tá E olha como que tá Já a consistência Desse feijão Gente Tá muito cremoso Deixa eu ver se eu chego Um pouquinho mais perto Olha aí Tentei aproximar vocês Um pouquinho Quem quiser mais cremoso ainda Afasta um pouquinho As carnes assim Pega só os grãos E tenta prensar um pouquinho Contra a parede da panela Tá vendo Aqui pra mim Já tá o suficiente Ou você bota num pratinho E amassa os grãos Né Olha que delícia Aqui tem mais um negocinho De louro Eu tiro Gente De vez em quando Assim É muito gostoso Fazer esse feijão E Eu não faço ele Todos os dias Tá pessoal Todos os dias Assim Não é rotina Aqui na minha casa A rotina é aquele Feijão preto Simples Que eu tenho lá No canal já Tá bom Já tem postado aqui Se quiser dar uma olhadinha Aquele é o meu feijão Do dia a dia Quando eu coloco linguiça Ou alguma coisa assim É quando eu quero comer Uma coisa diferente mesmo Mas não é sempre não Viu Porque senão Fica muito carregado Muito puxado De condimento E gordura Alimentação A gente não come só o feijão A gente come um monte De outras coisas Então senão Saúde Saúde não aguenta não Então eu deixo ferver Que agora eu vou experimentar O sal Do meu feijão Já começou a ferver Vou pegar só o caldinho Com um pouquinho do grão Lembrando também pessoal Que o tempo de cozimento Do seu feijão Varia muito da marca Do feijão Se ele tá novo Se ele tá antigo Quanto mais novinho Feijão Mais rápido ele cozinha E do ponto Como você gosta Do seu feijão também Tá bom? De repente você gosta Do feijão mais firme Que isso aqui Não gosta de tanto caldo grosso Aí é um gosto pessoal Né? Então faz de acordo Com o que você Com a sua família Gosta Vou deixar ferver Uns dois minutinhos Aqui Vou finalizar Com cebolinha Pra tirar uma foto Bonita aqui Pra cá Pra tentar Deixa eu experimentar O sal Gente de sal Aqui pra mim Tá perfeito Não tô adicionando Mais nenhuma pitada De sal Só o sal Mesmo das carnes Que tão aqui Se você gosta De mais sal Coloca mais Tá bom? Mas eu Pra mim Aqui já tá bom O sal é muito a gosto É muito particular E pessoal Já vou me despedindo De vocês Peço aí Quem não for inscrito No canal Se inscreve Avalie o vídeo Deixa um comentário Bacana aí Se você gosta De fazer feijão assim Ou qual a forma Que você gosta Mais de fazer O seu feijão De temperar Vai ser muito legal Eu estar conversando Com você Grande beijo No coração Que Deus possa Continuar abençoando A sua vida Grande beijo Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau